Olá meninas! Hoje eu vim ensinar a vocês a fazer uma nail art super fácil. Um porquinho muito fofo! Vamos aprender? Para a base é um azul pastel. Com um rosa claro e bem pigmentado, eu vou fazer a cabeça do porquinho. A primeira pincelada definirá o tamanho da cabeça dele. Eu puxo do centro da unha para a ponta. Em seguida, puxo mais duas pinceladas, uma de cada lado, arredondando a cabeça do porquinho. Primeiro, eu faço um risco para definir o tamanho da orelha e depois eu puxo para outras pontas, formando um triângulo. Em seguida, eu já faço a outra orelha. Com o mesmo rosa mais escuro, farei o focinho do porquinho. Eu faço várias bolinhas para formar a parte de cima do focinho. E depois vou preenchendo. Eu começo com a bolinha do focinho menor e vou ampliando conforme a cabeça dele, para ficar proporcional. Com o esmalte preto, eu faço os olhinhos. Apenas uma bolinha de cada lado com o boleador. Esta parte ficou um pouquinho desfocada. Desculpem meninas, eu não percebi na hora que eu estava fazendo o vídeo. O focinho, depois de seco, eu faço duas bolinhas pretas para finalizar. Passe um extra brilho depois que o desenho estiver bem seco. Quem gostou do vídeo, dá um curtir para a gente. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, que a gente sempre faz meio arte. E teremos muitos bichinhos para vocês nas próximas semanas. E espero todo mundo nos próximos vídeos. Beijos e até a próxima! Beijos e até a próxima!